Ó, o papelão mandou um pref jungle, mano, papelão molhado, baniram o Fido e Yumi, eu acho que tão me snipando, galera, tão tirando a minha Yumizinha, tão tirando o meu Fidozinho, vou mandar um vai lá pro cara, mano, vai lá, vou pegar o meu campeão mais tryhard do autofill, mano, sem merda. Galera, lembrando que eu jogo jungle, porque eu não sei farmar na lane, tá ligado? Mas vamos ver se com o passar dos anos, pá, jogando low, vamos ver se pelo menos assistindo os outros também, vamos ver se eu aprendi a farmar. Ih, tô 100% de farm, mano, se eu ficar 100% essa próxima wave aqui, acabou. Ó, mais um, toma esse estãozinho aí folgado, só pra pegar gold. Caralho, galera, tô 100% de farm, mano, ó, uma das coisas mais roubadas na mid lane, galera, é você puxar e guardar a galinha. Uhul, corre, família! Perdi nada pra fazer isso! Mano, eu odeio quando façam isso comigo, agora eu tô sentindo gostinho. Perdi a catapa, mas peguei XP. Aí agora, mano, ó o tanto que é fácil jogar mid, galera, pra ascensão. Eu sei que o Eco farmou golem, red e galinha. Sabe o que que eu faço pra não morrer? Eu fico do lado direito, mano. Como é que esse cara vai me gankar se eu tô sempre do lado direito do mapa, mano? Olha aqui, como é que ele vai me gankar? Aqui, ó, aqui, ó. Mid lane, mano, ela é uma lane que você só morre se você quiser. Você tem que querer morrer. Ah, tô afim lá. Ah, vou dar uma kill pro inimigo. Aí você... Nossa, eu não vi que você tava aqui não, Rexai. Caraca, mano, brabo, fio. Tô só aqui pra pegar barricada, tá ligado? Gastou. Agora que ele gastou, eu pego. Eu não posso correr pra seu por causa do Jayce. Mano, se eu morrer por causa disso, eu vou ficar muito chateado, galera. Ah, galinha. Galinha. Tá suave, não tá, não? Casi uma barricada, hein, galera. Uma barricada. Olha o que interessante eu ter o TP up, galera. Olha aqui. Não usei o TP aquela hora. Aí, tipo, eu morri, né, pro meu erro. Mas eu não tô perdendo o minion, mano. Caralho isso, hein? Chatão, hein, mano? Tá, tá bom. Deu um cacete na torre. A wave já catapa? Não. Tá, esse meu B aqui é muito ruim. Porque eu vou... Eu vou perder wave e barricada, mano. Aí agora o Swain vai devolver toda a pressão, tá ligado? Ele vai pegar a barricadinha e eu perdi uma wave. Se eu tivesse do B insta, em vez de bater na torre, eu não perdia nada. Botafé? Ai, que merda, véi. Só volta, só volta, Swain. Não sei se isso aqui é bom. Agora é. Boa, garoto. Muito bom, muito bom. Boa. Vocês estão percebendo, né, véi? Que eu não tô solando o Swain, mas pressão mid, mano. Tá rolando, filho. E valeu pelos 11 meses, senhor. Hum, a cabecinha, hein, véi. Hum, tá difícil acertar a skill, hein, ô? Pode ultar, pode ultar. Flashou por Prime, eu, Swain? Cara, ele respondia sem saber. É 7 mesmo. A base. Tá difícil, é eu, Echo? Ih, ele conseguiu, tá? Que jogada minha, né, mano? Me senti vitorioso aqui, mano. Não! Eu sou um derrotado? Que cura é essa? Ah, mano, flashzinho por Prime lá, galera, do garoto, mano. Foi o morto que falou que ia liberar, mano? Ou foi o next kill? Mano, que dano é esse da Hexai, véi? Na moral, véi. Absurdo, né? Swain te dando ghost? Tá nada, pô. Ele é um cara brabo, ele não precisa disso, não, mano. Ele é um vencedor. Pô, doido, o cara é mó brabo. Aí pensei, ele tá ouvindo isso. Eu falo isso imaginando que o cara tá ouvindo. Aí ele... Pô, o Marquinha acha que eu não tô dando ghost, mas na real eu tô dando ghost. Aí será que o cara se pesa e fecha a live? Eu juro que eu falei nessa intenção, mano. Só pra você ficar ligado aí, viu, Swain? Que te caguetaram aqui. Só quero forçar o R dele, tá ligado? Nem quero matar ele, é mais tirar o R. Valeu, obrigado pelos 5 subs de presente, pai. Eu vou dar BTP em vez de levar bot, mano. Aí lá, se o cara vai fazer full siege, eu vou ajudar meu time, mano. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o sede chegou até aqui, cometa aí embaixo. Suco. Vou dar um jeito. Eu não TPEi à toa, não, seu folgado. Eu não TPEi à toa. Na moral, eu sou um alto fiozinho adulto, né, mano? Olha que alto fiozinho gostoso, velho. Ai, 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 marquinhos, marquinhos. Pode vir, galera, pode vir. Eu quero que vocês venham nas minhas maquininhas. Ixi. Brincadeira, mano. Ei, bobos, bobos. Aqui, ó. Aqui, família, aqui, ó. Imagina meu time tá topside e faz battle. Mas tá de boa, eu fui muito folgadinho. Eu mereci a morte. Puxar mais uma de folgado. Só que se o Afferis me surpreender no mato, fodeu. Ó, o Echo tá descendo. Eu posso soltar a wave? Não, deixa eu ver. Ó, botando pressão, mano. O Echo vai ter que descer, velho. Mano, eu vou correr pra caralho, velho. Como é que é? Ai, meu Deus do céu. Ajuda aqui, galera. Faz battle, porra. Faz battle. Ai, meu Deus do céu. Faz battle, família. Caralho, fi. Calculado? Mano, eu acho que foi a runa primeiro ataque que me salvou do Echo. Deu o dano certinho no auto-ataque, velho. Hammerdingo e saboada esse, hein, mano. Dá trabalho esse hammerzinho, hein, velho. Isso é louco, velho. Que hammerzinho que dá trabalho, mano. Merda, acho que não era pra parar de andar, mano. Ut do Echo? Tá bom, né, galera? Com a top Ut do Echo. Vai cair T2, mid, T2, bot, mano. É o que eu espero, né, mano? Olha lá, os caras todos cagados, dando B, ó. Todos peidados, ó. Agora era pra Irelia bater na T3, só que ela não pegou a malícia. Mas tá bom, só dele não morrer, tá bom. Vai pilando a EXzinha, mano. Vai pilando a EXzinha, que o cara é brabo. Ó, essa wave agora eu puxo pra nós ter pressão o mais rápido possível. Aí, enquanto meu time toma Chase, eu levo o T2 e roubo a jungle, mano. Ó, ó a velocidade das máquinas. Vai ter que vir alguém deles aqui, mano. Vai ser o Swain. Só que o Swain vai defender top, então eu vou levar o NB mid, se liga. Vamos ver se isso aqui é Stonks. Ó, eu folgado, hein. Agora eu volto pro top, ó. Full pressão, hein, galera, ó. Full no macete aqui, véi, ó. Só rotações nervosas. Rotações milionárias, mano. Tamo trolando, hein, família. Vai, EXzinha, mais tu. Botei máquina, mano. Esse cara vai tomar um baita dano, véi. Esse cara tem que morrer. EXzinha, pelo amor de Deus, EXzinha. Trolando-se. Mas tá bom. O massa aqui, Relay, dá muita... Dá muita vida, né, mano. Tô com quase 3k de HP, mano, com esse bonequinho. Mano, olha a velocidade do Barão do Rainer, né. Nossa! Que isso? Nós deixou o cara entrar? Nossa, também que eles tão sendo bobos e tão vindo lutar, mano. Sorte a nossa, tá? E aí, mano? A gente tenta finalizar, véi? Como é que é, será? Nossa, o cara já tem ult, mano. Dá um R estranho. Nossa, acertei ninguém! Foi estranho mesmo, né? Pô, mano, vamos meter o pé daqui, mano. Já tá ruim demais, mano. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Tá bom. Vai cobrar um ali em cima e vai nascer o Dragão daqui a pouco, véi. Tira esse Morelo, vou fazer isso agora, mano. Pensando em pegar a Chama Sombria, mas vamos derrubar Dom mesmo, na real, véi. E já vou ter papo pra ter pressão, porque o meu time tá metendo o louco lá, ó. Já vamos dar um jeito de pressionar. O Rainer? Olha aí, ó. Olha aí, ó, família. Olha aí, ó, família. Olha aí, ó, olha aí, ó. Olha aí, ó, família. Olha aí, ó, olha aí, ó. Jogão, rapaziada. Olha lá o Rainerzinho alto fio, mano. Vamos embora. Mas tá bom, vamos honrar esse aqui que sai aqui que o cara mandou a braba. Ousem dizer que eu fui top dano da partida, viu, galera? Uh! Da partida não, mas do time, né? Pelo menos, ó. 33 quase 100 dias, hein, mano? Caramba, hein, galera? Olha o Rainerzinho, mano! Tchau, 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 tchau E aí